O Pelo Mundo tem o apoio de Farmapop e Vero. E vamos continuar a viajar por este mundo, no município de Moçum, município fundado em 1959, conhecido como Princesa das Pontes, por causa das cruzadas de rodovias ferroviárias no rio Taquari, a rodovia do Trico. Na formação dessa região vieram imigrantes pelo rio Taquari, de Portugal, da Itália, da Alemanha e da Polônia. A igreja é em uma colina, com duas torres, simplesmente magnífico. Não se constrói mais igrejas nesse estilo, portanto, são relíquias. Município de Moçum, com 5 mil habitantes. Uma das atrações, a estação ferroviária de Moçum, inaugurada em 1978, com a Ferrovia do Trigo. Atualmente, o trajeto Moçum-Guaporé é um dos passeios mais lindos do Brasil. Muitos túneis e muitas pontes. Veja a foto dos trens passando por uma das pontes. E o vagão a carvão, que puxava e impulsionava os vagões. Ao chegar em Moçum, tem-se a opção de ir a Encantado visitar o Cristo Protetor, pois são apenas 10 quilômetros. Da igreja Nossa Senhora da Purificação se avista o salão paroquial e a rua coberta em azul escuro. O prédio da primeira prefeitura, datado de 1959, atualmente Casa de Cultura Padre Luquino Viero. Casas, casarões de Moçum, um roteiro que está se firmando. Moçum, um município se revitalizando e se modernizando. E lançou recentemente o projeto O Maior Rosário do Mundo, Rosário da Proteção. Turismo local, regional, nacional e internacional. O mundo está à sua disposição. Portanto, é preciso levantar cedo para conquistar esse mundo. Outros podem falar sobre viagens, mas só você pode realizar as suas. Estas são as minhas aventuras em terras longínquas e as divido com você aqui e agora. Visualize sua próxima viagem em detalhes e depois levante cedo para executar o plano. Por quê? Porque tudo é uma questão de atitude. Continuamos a viajar na próxima semana nesse mesmo canal, no horário que você escolher, com mais um Pelo Mundo.